Não quero seduzir, meu coração puristar Não quero seduzir, meu coração puristar Eu tive um sonho, há muito não sonhava É graças do futuro que a gente imaginava Nem sempre foi assim, outro mundo é possível Pode acontecer, mas será que é inventário? Não quero seduzir, meu coração puristar Não quero seduzir, meu coração puristar Não quero seduzir, meu coração puristar Não quero seduzir o futuro Lento fotografia Amarelo Tudo que não se confia Lento de um cachorro Seu meu lado Queim para a marinha Quando passam a vontade Que volta o nome de Deus Lento de um cachorro Lento de um cachorro Lento de um cachorro Estou ficando louco Só porque Eu não consigo achar de mim Um goleiro queimam a parte Queim para a marinha Queim pra alguém de dentro Eu não consigo achar de mim Já não consigo achar de mim Já não consigo achar de mim Agora eu consigo achar de mim E eu não consigo achar de mim Eu deixo um sonho, ao lado nos olhava Lembranças do futuro que a gente merece Não vai ser que eu estou ficando louco Só porque eu não consigo já ninguém Eu sou eu sem paz a mente Por isso eu não quero viver em ti Eu não consigo já ninguém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.